Adiaram-se encontros e abraços, mas nunca estivemos tão juntos. Seja solidário e junte-se à campanha da ingressão de fundos e bens alimentares. É preciso garantir que ninguém fique para trás. E há muitos de nós que precisam mais dos outros do que nunca. Ajude-me. Obrigado. 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 Faça já o seu donativo através do telefone MBUA ou Transferência Bancária. Emergência Alimentar. É preciso ajudar agora.